E eu pedi 15 reais de recarga pra fazer a transferência pra ele E ele não pensou duas vezes, porra mano, 15 conto pra ganhar 860 na hora Ele correu lá e mandou a recarga pra mim Foram dar um golpe no cara, e olha o que ele fez Na clonagem do WhatsApp, a tal modinha da vez Mas o mano é ligeiro no golpista, deu uma lição Quem era pra ser a vítima, deu foi golpe no ladrão Um trabalhador, uma mensagem, recebeu de um indivíduo Se passando por um parente, dinheiro tava ali pedindo E na real era um bandido que o número tinha hackeado Pelo WhatsApp do seu primo, dinheiro pediam emprestado O rapaz na hora sacou, que aquilo ali era um golpe E deu conversar pro ladrão, pra dar seu troco no trote Falou pra ele, pode mandar conta, que já ia depositar Sua intenção na moral, era o ladrão enrolar E já simulou um depósito de 860 reais E mandou um print pro cara, e vai esperando, daqui a pouco cai Fingindo que tava na rua e que sua internet tava travando Caso não caísse o dinheiro, era o 3G que tava cavando O bandido já numa alegria, achando que tinha enganado o rapaz Que tava até perguntando se ele precisava de mais Disse que tinha 6 mil na sua conta e que podia emprestar Mas bota um crédito pra mim, pra minha internet não travar Ladão do outro lado, achando que tinha ganhado ali Botou crédito pro cara, pra que a transferência pudesse seguir O trabalhador mais malandro, seu crédito recebeu Na hora mandou um áudio, e pro ladrão respondeu Poxa, mano, como tô é legal, mas pra bandido tá burro Depositou um crédito pra mim, cara, obrigado por tudo Mas tem que ser mais ligeiro pra esse seu golpe e alguém convencer Bandido que é vacilão, tem mesmo que se fud... O depósito que eu te fiz, tu senta aí, vai esperando Sabe quando vai cair? Quando vê vaca voando Falo tudo o que queria, na sequência bloqueou Pense mano, um numa raiva que o outro maluco lá ficou Tentou dar um golpe e nada conseguiu levar O ladrão pagou de otário pro outro, pois crédito no celular O cara é ligeiro e nessa aí ele imitou E pros vacilão fica a dica doido, não vacila que não é pra amador Tentou dar um golpe e nada conseguiu levar O ladrão pagou de otário pro outro, pois crédito no celular O cara é ligeiro e nessa aí ele imitou E pros vacilão fica a dica doido, não vacila que não é pra amador Ele fez uma recarga do celular e golpe em cima de golpe Aí eu peguei e falei Aí deu bom hein chefia Investimento tava bom hein 15 conto, vai ganhar 860 Nossa, quem é que não faz um investimento desse? Provou do próprio veneno, sabe que hora que esse depósito vai cair pra tu aí? Sabe que dia? No dia que tu vê, vaca voando E aí E aí E aí E aí E aí E aí